Vamos mostrar pra você que as oportunidades, as facilidades da Hipergotardo são muitas, principalmente para quem vai casar. Está vendo esse lacino aí? Alguém vai casar e já marcou esses produtos como presente. Ótimas opções de casamento. E este também já está marcado. Porta-pão em inox com basculante. Aqui também tem uma montagueira, que pode ser uma ótima opção para presente de casamento. E esse jogo de inox para frios também é uma outra opção. Tem muito mais. Você vai casar? Vem para a Hipergotardo, porque este saleiro já está marcado como um bom presente de casamento. Hipergotardo, onde tem de tudo. Um abraço para toda a equipe da Hipergotardo, onde tem de tudo. Hipergotardo, onde tem de tudo.